Olá pessoal, estou vindo aqui hoje ensinar para vocês um bolo natalino. E para fazer esse bolo a gente vai utilizar o PRP004 da ProGas. Eu gostaria de destacar que o PRP004 ele possui 39 litros úteis e 56 litros totais. Hoje eu utilizo o forno PRP004 em todas as minhas preparações, tanto na confeitaria quanto na panificação. É um forno consolidado em todo o Brasil e no exterior também. Comercializado nas cores preto, vermelho e amarelo. Você pode estar produzindo todo tipo de salgado e doce com o PRP004. Tanto panetones, pães, carnes, pizzas, na confeitaria suspiros, bolos, biscoitos, tudo. Eu digo a vocês que é um forno que vai revolucionar a sua produção e mudar a sua realidade no seu negócio. E para mostrar toda essa eficácia, eu vou ensinar hoje um bolo natalino que é sucesso em toda a ceia de Natal. Vamos lá aprender comigo? Antes de começar a nossa receita, vamos fazer a programação do forno e mostrar esse grande lançamento, que é o PRP004 Plus, que foi desenvolvido especialmente para a confeitaria. Aqui é o botão de liga e desliga, aqui é a luz interna e agora eu vou programar tanto o tempo quanto a temperatura. Primeiro toque é o tempo, então vamos colocar aqui 50 minutos. Confirmo. Aperto mais uma vez para agora selecionar a temperatura, 160 graus. Confirmo e aperto uma última vez, que é a confirmação final. Então meu forno já começou a contar o tempo e a temperatura já começou a subir. Vamos lá para a nossa receita? Primeiro você coloca a manteiga com açúcar, liga a batedeira em velocidade média até atingir um creme branco. Coloca os ovos, bate mais um pouco. Retire o bolo da batedeira, adicione as passas com conhaque e a farinha de trigo com o fermento. Mistura com o fuê até unir todo o seco ao creme. Finaliza com as frutas cristalizadas e as nozes picadas. Mistura mais um pouco. Agora você vai pegar uma forma, untar com desmoldante ou manteiga com farinha de trigo. Coloca toda a massa, espalha bem e leva ao forno 160 graus por 40 minutos. Assim que apitar seu forno, seu bolo vai estar pronto. Você retira e coloca para esfriar na sua mesinha. Depois de 20 minutos você desenforma o bolo. Ele vai estar lindo. Você prepara o glacê com açúcar de confeiteiro e o suco do limão. E imediatamente você já pode colocar em cima do seu bolo, espalhando todo o glacê sobre o bolo. Porque esse glacê ele endurece muito rápido. Então você já coloca e espalha para cobrir toda a superfície do bolo. E finaliza com as passas, as frutas cristalizadas e as nozes. Prontinho! Nosso bolo natalino ficou pronto. E olha que coisa linda! Para vocês arrasarem na ceia de Natal na casa de vocês. Façam esse bolo. Nos marque. Marque a Malu Sweetes e a ProGas. Que a gente vai ficar muito feliz em ver você reproduzindo essa delícia aí na sua casa.